Caderno, caneta, borracha, lápis. A lista é grande, viu? Assim como os preços. A Crisani tem duas filhas, aí você pensa que tudo tem que ser multiplicado por dois. Haja pesquisa pra não pesar no bolso. Ultimamente, eu tenho pesquisado bastante, eu acabo comparando aonde tá mais barato, uma papelaria ou outra. Menos puxado possível, quanto menos a gente consegue gastar, melhor, né? E não tem jeito, tem que gastar a sola de sapato. E o jeito mesmo é pesquisar pra conseguir economizar, já que os preços podem variar cerca de 333%. De acordo com uma pesquisa que o Procon São Paulo fez, uma borracha de uma determinada marca pode custar 60 centavos em alguma loja e 2,60 em outra. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o preço do material escolar está 8% mais caro nesse ano. Além disso, outros números que impressionam são os dos tributos. No caso da caneta, pode chegar a quase 50%. Aí, qualquer promoção ajuda, não é? Nessa papelaria, a cada 1 kg de folhas usadas, o cliente ganha R$ 1,50 de desconto na compra de cadernos ou de folhas de sulfite. Tem esse processo que o cliente não precisa estar jogando aquele caderno usado fora. Ele pode estar vindo até a loja, tirando a capa e o espiral e a gente vai estar dando desconto, então, nas folhas por quilo. Cada quilo é R$ 1,50 e usando desconto nos cadernos, nos novos cadernos adquiridos e também no papel sulfite, no pacote com 100. Além dessa promoção, nós temos também a promoção do desconto progressivo, que é nos cadernos universitários, isso da mesma categoria. Ou seja, o cliente que vir comprar os cadernos de 10, 15 ou 20 matérias, ele tem o desconto. Se ele levar de 3 a 5 cadernos, ele leva 10% de desconto. De 6 a 10 cadernos, ele vai estar levando 15% e acima de 10, então, 20% de desconto. Outra forma de tentar economizar um pouco mais é usar algumas coisas que ainda estão boas do material escolar do ano passado. A gente acaba reutilizando o que sobrou do ano passado. Então, quando não está quebreado, alguma coisa, acaba levando para a escola novamente. Agora, às vezes, um xíde de cera que quebrou ou o lápis que está muito pequenininho, a gente reaproveita em casa. Porque é o local que eles estão aqui em casa também, eles acabam brincando, pintando e acabam utilizando o que sobrou.